Mamãe já começou a correria de final de ano e a Flix sempre pensando na sua praticidade. Olha só que coisa boa! Você pode escolher a peça de roupa do seu filho ou a sua filha pelo WhatsApp e recebe em domicílio. Muito bom! Vamos saber mais! Naira Evangelista é a proprietária da Flix. É mãe como a gente. Sabe exatamente que nós não temos tempo, que o nosso dia é corrido. Por isso você sempre traz praticidade pra gente, né Naira? Além da vantagem de a gente poder fazer a nossa lista de aniversário pelo WhatsApp, conta um pouco como é que funciona isso. A mãe tá lá, agoniada, ela pode receber as opções pelo WhatsApp? Então, pode sim. A gente sabe que no dia da festa da criança ela já tá cheia de fazer, no dia da festa ou não, na programação toda da festa. Já tem tanta coisa pra fazer que se ela não quiser ter mais esse trabalho, dá uma ligadinha pra gente, manda um WhatsApp, vê o que você quer, que a gente manda pra vocês as opções, e aí você só diz qual que quer, ou então diz só o tamanho, se quiser deixar livre, pros convidados levarem qualquer coisa. E aí, depois você ainda tem os 10% de bônus, né? De tudo que ela ganhou, né? De tudo que essa mãe ganhou. De tudo que saiu pra lista, ela vai ter 10% pra voltar na loja. A gente sabe que antes de eu ser mãe, eu ficava pensando assim, nossa, mas lista de presente pra criança, meu amor, depois que a gente é mãe, por favor, lista de presente, é muito prático, porque você tem a certeza de que vai comprar uma coisa que a criança vai gostar, ou que já tá no tamanho dela, que a mãe já previamente escolheu, que precisa, né? Isso, pra mãe é muito prático, porque evita as trocas, ela já sabe o que é que vai ganhar, já sabe o tamanho certinho, não vai ter mais aquele, várias roupas iguais, porque quando não tem lista, ganha muita coisa repetida, você não sabe pra quem que tá saindo, e analista não. E pra quem não é mãe, Aline, tem um outro lado, as pessoas não sabem, a criança, ai, que tamanho usa, não sei, que idade, não sei nem quantos anos ela tá fazendo, não sabe o gosto, então... Às vezes a criança tem 6 anos, mas veste 8, né? A maioria, a maioria não veste exatamente igual. Lista é muito prático, então assim, gente, olha só, mãe, se o filho tá fazendo aniversário, entre em contato aqui com a Flitz, as meninas vão te mandando as opções, os looks pelo WhatsApp. Você gostou dessa? Gostei, já põe na lista, é muito bacana. Vamos falar de outra praticidade agora, porque é que nós somos assim, meu amor, nós somos dessa. Isso, mãe é assim, né? Tem que se virar no estrito, tem que ser povo, tem que ter várias mãos pra resolver tudo, e ai, se tiver faltando uma mãozinha pra vir buscar aqui, dá uma ligadinha pra gente, que a gente entrega pra você também. Ou então, se a mãe resolve mandar só o filho pro aniversário, o filho foi com o pai, o pai não lembrou de passar, a gente também pode entregar direto pro aniversário e antes. No buffet, onde tá com o bife na festa. No buffet, na escola, sabe aquela vez que você esqueceu de olhar a agenda e tinha o aniversário, todos os coleguinhas vão ter levado o presente, menos o seu? Não, tem problema, liga pra gente que a gente resolve. E a gente manda deixar lá. Gente, vocês entenderam bem isso? Olha só, tá acontecendo a festa de aniversário, uma sexta-feira, seis horas da tarde, sem ouro, esqueci de comprar o presente. Simples, liga pra cá e diz, olha, assim, 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 eu quero a peça tal, manda trazer aqui, que eles mandam deixar na sua casa. Olha que praticidade isso, né? Onde você quiser, não só em casa. Não só em casa, né? Onde ela disser, marcou, tá lá e você recebe. Que coisa bacana. E eu quero lembrar também da nossa campanha solidária, muito linda nesse Natal. Essa me encanta. Amor. Como é, Naira? Bom, a gente entrou em contato com a Casa Reencontro, que é um abrigo de menores. Temos muito amor pelo trabalho que é feito lá. Um trabalho seríssimo. Muito sério. Eles levaram agora as crianças pra realizar um sonho de conhecer a praia. Então, eles estão sempre buscando a realização dessas crianças, que estão lá, muitas vezes, por um período pequeno, mas que naquele momento ela consegue receber o amor, o carinho, o cuidado. E aí, você conversando com a coordenadora, eu lembro que você comentou comigo, que ela falou que muitas vezes a mesma roupinha era usada por várias crianças. As crianças lá, elas não têm essa individualidade, né? Tudo é no coletivo, que é de uma e de todo mundo. E aí, a gente até viu a necessidade de brinquedos. Geralmente, as pessoas já lembram de dar brinquedo, mas roupa é uma necessidade da casa. Eu não. Pois então, vamos pegar essa necessidade, vamos resolver. Olha a forma linda que a Flits encontrou pra ajudar, gente. Você traz aqui na Flits uma peça em bom estado do seu filho e você ganha desconto na compra de uma peça nova. Então, você ajuda quem precisa e você ainda é beneficiada com desconto. Com roupas lindas, maravilhosas, com esse gosto maravilhoso que a Naira tem. Ela sabe escolher, sim, aquelas peças que você diz, caramba, é adequado ao nosso clima. A maioria delas é roupa de criança com cara de roupa de criança. Isso, confortável, pra deixar ela brincar e deixar ela ser criança. Maravilhoso. Mas se você quer também uma coisa mais arrumada, mais alinhada, a gente tem pra todos os gostos. Que coisa boa. Obrigada, Naira. Fica então a dica. Fica então a dica. Mamães, a Flits fica aqui na Avenida Jockey Club. Nesse Natal maravilhoso, vamos aproveitar essa campanha solidária. Você traz a peça do seu filho, aquela peça que ele não usa mais e que tá em ótimo estado, traz pra cá, que ela vai se transformar em descontos na compra de uma peça nova. E a peça usada vai lá pra casa, reencontro, que abriga crianças em situação de risco. Tá dado o recado. Muito bom. Mais dúvidas sobre refluxo. Ingestão de líquido durante as refeições. A criança tá comendo e bebendo. Pode provocar refluxo? Sim. Pode sim. Então, qual é o ideal? Esperar quanto tempo? Então, isso depende muito da idade da criança. Mas, em geral, eu considero que ela já está comendo. Então, a partir de seis meses de idade, eu tenho, sim, que separar o momento de ter o pastoso ou o sólido do líquido. Mas, assim, dependendo da idade, pelo menos 15, 20 minutos de separação. Doutora Ângela, fruta pode? Laranja, por exemplo, nas refeições? Só complementando, a questão também do estômago da criança, que ainda não é muito grande. Se eu coloco muito líquido, eu vou acabar com a ingestão menor. E aí, o aporte calórico, eu não vou conseguir, ao longo do dia, o aporte calórico ideal para aquela criança. Tem essa outra questão também da parte líquido. E a questão das frutas ácidas, né? Que você já... Sim, eu sempre ouvi isso, ó, laranja, tangerina, ajuda na digestão. Ela ajuda na digestão, porém, são frutas mais ácidas. E quando a gente recebe essas frutas em jejum, o nosso estômago, ele não tem outro alimento para ajudar. Então, eu acabo liberando o suco gástrico, que já se junta com outro alimento mais ácido. E aí, existe aquele retorno que a criança, geralmente, se incomoda porque dói, né? Sim, aham. A senhora já recebeu oi. Não, porque eu sempre recebo muito no consultório as queixas, porque como gasto pediatra, eu recebo, né, essa demanda muito importante relacionada ao refluxo em si e a questão sempre das frutas. Só que o que eu percebo, pelo menos na minha prática clínica, é que isso acontece muito mais na criança com erro alimentar. Porque quando eu tenho um produto industrializado, o que eu vou ter? Eu vou ter inflamação. E aí, eu tenho toda uma, como é que se chama, desorganização. Meu estômago não vai funcionar, meu esôfago não está funcionando bem. Ele está inflamado pelos produtos químicos que tem dentro dos produtos industrializados. Então, mãe, ficou alerta, né? E aí, quando eu coloco uma frutinha já mais ácida, mais cítrica, no estômago, no esôfago machucado, é quando eu sinto a dor. Todo mundo vai me entender agora. Se eu espar uma laranja agora, eu vou somente me deliciar com a laranja. Mas se eu tiver com um corte na minha boca, quando encostar a laranja, vai ter a dor. Exatamente. Então, é o meu esôfago, o meu estômago machucado. Por erro alimentar, são aquelas crianças que sentem a dor relacionada, principalmente com as frutas cítricas. Entendido. Então, não é que elas estejam totalmente, como é que se diz, incriminadas, né? Mas, claro que com a alimentação saudável, equilibrada, misturada com outros alimentos, elas são muito bem-vindas. Entendido. Agora, realmente, no estômago mais vazio, em jejum, como a Ângela comentou, e principalmente se eu tenho erro alimentar, elas estão relacionadas à dor e ao desconforto. Doutora Ângela, você já recebeu no seu consultório crianças que estão com refluxo por causa de estresse? Demais. Demais. É verdade isso. Antes da gente começar a anamnese alimentar, eu sempre procuro saber a situação familiar que a criança se encontra, porque, às vezes, a mãe já chega relatando que a criança está ansiosa por conta de uma obesidade, ou alguma parte escolar, ou familiar, e depois disso, dessa rotina modificada, a criança começou a ter o refluxo, a reclamar de dores abdominais e a voltar a ter vômitos mais frequentes. E a gente percebe que se essa rotina começa a voltar ao normal e a alimentação também, né, o plano alimentar modificado, junto com a família também ajudando na questão psicológica, a criança volta sem medicação, às vezes. Sem medicação, nossa, o que é melhor de tudo, né? Exatamente, a voltar a estar na situação normalizada. Muito obrigada, Asduz. Eu quero deixar, então, o endereço do nosso Instagram, arrobalinipapomãe. Você, mãe, que tem dúvidas sobre refluxo, doutora Iramaia, doutora Ângela, vão estar à nossa disposição, que eu já pedi aqui para elas antes, para a gente responder essas perguntas. E elas vão voltar aqui, com certeza, porque nós temos muitas perguntas para continuar. Doutora Iramaia, continua com a gente, tá bom? E que tal ganhar 5 mil reais em produtos da Espaço Nascer? Quer saber como? Olha só. Mamães, vocês já estão sabendo que na Espaço Nascer, a cada 200 reais em compras, você concorre a 5 mil reais em bônus em compras. Eu pedi a ajuda aqui da Larissa Santos, que é a nossa construtora na Espaço Nascer, para contar para a gente, com 5 mil reais, Larissa, o que a gente consegue de premiação aqui na Espaço Nascer? Tá tudo aqui, isso aqui tudo. Isso aqui tudo, gente. Olha só, aqui na Espaço Nascer, você pode conseguir, com 5 mil reais, o berço. O berço, detalhe, já com tudo que tá aqui, olha. Vem pra cá, o kit berço. O kit berço, naninha, cobertor, deixa eu afastar aqui, ó, para a gente mostrar. Todo o protetor, trocador, tudo isso já tá em, os rolinhos, o berço completo do seu bebê. Essa parte aqui nós temos a cômoda, que já também tem todo o material de limpeza. Tem todo o material de limpeza, kit higiene, tem os quadros, as bolsas da maternidade, que são essenciais, né? Então, você já garante tudo isso, termômetro, alguns acessórios mesmo para o bebê, né, gente? Gente, meinha, luvinha e também roupa, exatamente, toalha, fraldinha, ó. Gente, tá completo, pente, escova, todo o kitzinho de higiene, né? E também algumas opções de roupinha, tá, mamães? Ai, que maravilha. Olha o tanto de coisa que tem, gente, pijama. Lembrando, gente, que isso aqui é sugestão, tá? Sugestões. Mas você pode, você pode já pegar tudo isso aqui que já tá prontinho. Ou então escolher o que você quiser. Aqui pra uma mamãe que ainda não tem nada, mas mamãe que já tem bês, que já tem móveis, tem muitas variedades de produtos aqui no Espaço Nascer, que você pode estar garantindo também. Se quiser também escolher pra seu filho já, tipo, mais de um ano, de dois, de três anos, exatamente. Cadeira pra amamentação. Essa cadeira já vem com uf e almofada de amamentação, tá, gente? Então, você já garante tudo, né, já com o ciclo. Banheira, não acabou não. Não, banheira com suporte, o carrinho, bebê com conforto. Gente, é muito completo. É muito completo. Lembrando, pessoal, essa é uma sugestão da Espaço Nascer, que você ganhar os 5 mil reais em bônus, pode levar. Você vai ganhar neném, ó, já tem muita coisa inclusa, não é verdade? Exatamente, exatamente. Pra mamãe que ainda não tem nada, que tá procurando ainda as coisinhas. Vai começar do zero. Vai começar do zero. Mas, pra mamãe que já tem tudo, também tem muitas variedades aqui na loja, né? Então, você ganhando 5 mil reais, a gente já tem tudo, já que você precisa. Lembrando, a cada 200 reais em compras, você ganha o cupom, torce, fica na torcida, que dia 8 de janeiro vai ser o sorteio. Deixa eu lembrar também dessa campanha maravilhosa, que é a campanha solidária da Espaço Nascer. Todas as lojas Espaço Nascer são um ponto de arrecadação solidária. Larissa, muitas vezes aquela mãe tem umas roupinhas que se perdeu. Olha, nós temos muitas clientes, muitas clientes que chegam e dizem, nossa, eu perdi roupa com tanta facilidade. Às vezes não usa roupa nem, às vezes usa em menos de um mês e você perde muita roupa, né? E tem tanta criança precisando. Tanta criança precisando, então... Então, a Espaço Nascer convidou a Kaline Matos, que ela tem muito contato com mães e maternidade pública, que tem essa necessidade. Muitas mães, como ela falou com a gente no programa passado, elas são enroladas no lençol da maternidade, gente. Então, por favor, olha, você tem muita roupinha aí, traz para a Espaço Nascer. Às vezes a mãe quer ajudar, mas não sabe exatamente para quê. Então, deixa aqui na Espaço Nascer. Nós vamos montar os kits, né? A Kaline, como nós já falamos, ela tem contato com essas mães. Ela sabe exatamente o que cada uma delas precisa. É muito bacana, né? É, e assim, nós temos quatro lojas. Aqui em Terezinha, nós temos loja em Caxias, né? Tem em Caxias Shopping também. Tem muita opção, é muito acessível para todo mundo. Então, tenho certeza que qualquer pessoa pode fazer essa doação, né, gente? E aí, olha só a dica da Kaline. Se você, por acaso, não tem essas roupinhas, se você ainda não é mamãe ou se o seu filho já está grandinho, você pode ajudar, ó, colocando a mão na massa, ajudando a fazer os kits. Entra em contato com a gente através do nosso Instagram, da Espaço Nascer, arroba lojas Espaço Nascer, ou através do nosso programa, arroba linha e papo mãe. A gente quer a sua ajuda. Vamos passar uma tarde maravilhosa. Exatamente. Separando os kits, colocando para que cada mãe receba um kit maravilhoso. Exatamente. Está dado o recado, gente. Natal da Espaço Nascer. A cada 200 reais em compras, você concorre a 5 mil reais. Gente, muito bom. 5 mil reais em compras. É demais, com certeza. E lembrando que nós somos ponto de arrecadação solidária. Pode deixar não só roupinhas como banheira, acessórios, sapatinho, de repente algum champuzinho que ficou pela metade. Qualquer coisinha a gente está recebendo. Está valendo. Está dado o recado. E a seguir, nós vamos comentar aquela listinha de regras que a Sabrina Sato divulgou para visitar a filha Zoe. Volto já, já. Tchau. Tchau.